Aniversário de Nicole Meu nome é Nicole Eu estou aqui para gravar esse vídeo No meu aniversário E na próxima parte Eu vou ir no parque O maior parque aqui Daqui É isso Uma balança agora ai né Um negocinho para ela Um bolinho simbólico ai Só para não passar a batida nas coxinhas para a gente comer Um bolinho E também é feito de coração Beleza As coxinhas que minha mãe fez Cadê? Para que ela se inscreva Se inscreva Se inscreva Deixa o like Se inscreve no canal E a gente fica Começa agora Os parabéns Aniversariante Tem foto da vovó Mas só que O meu é O meu é Olha que fofinho Olha Eu fui mostrar o coraçãozinho Certo Então bora juntar todo mundo agora ai Para poder bater os parabéns Bora juntar todo mundo ai Música 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 Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Chegou a hora de apagar a velinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Que Deus lhe dê Muita saúde e paz Que os anjos digam amém Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Amém Deus abençoe Vamos acender a vela Vamos acender a vela Vamos acender a vela Que ela não vai ficar acerta Então vamos tirar essa vela Olha o seu mole É é é É É É aquela filha ai O primeiro pedaço vai pra quem? É a mãe? É a mãe Ae Parabéns Obrigada Vamos comer agora Bora Come aqui que está muito grande isso Também quero um pedacinho Vamos Bora comer Isso vai É se me der o primeiro pedaço e come Rapaz É Paca, tudo bom 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 Essa daqui está de dieta Estava Estava Agora só em julho Olha só em julho É Dia de domingo pode né gente É Vamos tomar aqui a tortinha de sardinha Sardinha e frango misturado é misto Melhor hora né bebê Melhor hora né bebê Não? A coxinha Tá gostosa? Tá, é feita só de carne porque ela é feita bem fininha ó Dá um hein Coxinha de festa Niki Tamanho de Torta de sardinha ó Tamanho da vontade De comer Parro não ó Torta de sardinha Sardinha com frango minha gente Essa torta tem frango no meio ó Vou pegar Jujubá Acabão que a gente vai entrar nele aqui Jujubá Eu comi esse daqui Tô comi um pouco gente Tô com dieta Tô com dieta né Tô comi um pouco gente Tô sendo amigo interior do mundo Tô comendo pouco pra poder não quebrar a dieta do povo Não é só A tortinha você É que tá bem recheada Ela parte no meio Me dá uma Me dá uma Me dá uma Tá gostosa? Tá Uhum Tá com meu bolão lá Vou lá Vou lá É um prato aí De rosa menina E você mesmo se serve É é Cada um pega o selo Vou trocar uma coxinha aqui Todas as festinhas que eu faço de Nicole Quem quiser que vai pegar a comida, eu não boto pra ninguém. Não vai, Rafael. Eu nunca boto. Pra vocês aí, meus inscritos, ó. Se quiser, é só vim, viu? É só servir o quanto quiser. Chegando. A pequenininha aniversariante aí, mais um aniversário na roça e a outra lá no fundo comendo escondido. Tá de dieta ali. Estava. Tô ajudando ela na dieta, viu? Comendo pouco. Tá comendo pouco, tô ajudando. Ela pode comer tudo sozinha, Nanda. Pega uma coxinha dessa aí. Rafael pode ficar sentado do lado do salgado, não, que ele não levanta mais, viu? Não é comida, é lanche, aí ele tá colado. É. Eu já comi. Sou redondo. Comi mais, Lourdes. A Lourdes é a que mais pode comer, Melay. Não, eu não peço. Quem mais pode comer, Senhor. Aqui, ó. Pra mim, tá só aqui, ó. Essa é a dieta. Era, né? Mas hoje é domingo, hoje pode, pô. Aí é dia de segunda-feira e diante. Hoje é dia de pé na jaca. Dia de hoje é só. A jaca mola. Tô assim, meu lado, todo. Não, corre no canto. É esse aqui? Esse aqui, pô. Pessoal, vem bem pertinho. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar mais uma arrumação aqui, ó. Quando já tô ficando cheia, não comi quase nada ainda. Ó, que beleza. Não é pra comer mesmo assim. Ele vai sobrar, é bom que sobe. Eu ia dizer menos um. Que pena, viu, gente? O César na roça é assim mesmo. Tem que comer, comer, comer e comer. É a melhor hora, como eu sempre falo. É a melhor hora de comer. E galera, eu sou pequeno, mas sou fominho. Aí é. Acabou. Pequeno, só no tamanho, né? Amar a vontade. Agora com essa ganache aqui, eu sempre faço ele seco. É de frango. Se inscreveu no canal, ganhou um pedacinho? Fala aí, pra eles aí. Se inscreveu no canal, pode ganhar. Duas coxinhas. E um pedacinho de torta de sardinha. Vou comer o quê? Deixa eu olhar o que eu vou comer agora. Esse é o coração vermelho ou laranja? Aí, tá com moral. Quer qual? Dá um coraçãozinho. Aí, ó. O vermelhinho? O amarelo também pode ir junto. Vou botar do que andou. Ganhou um buquê de andou. Mas é comestível, vale a pena. Um buquê desse aí, todo dia vinha isso pra mim, eu queria. Olha lá. Dois corações. Hum, moral. Cara, a gente vai encerrar por enquanto o vídeo. Da festinha aqui na roça. Aí, vamos finalizar 100% o vídeo lá no parque, mais tarde. Um abraço. E, galera, a gente vai deixar um pedaço de bolo pra vocês. E também, beijos de coração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, desce notificações. E deixe o like, like, like. E o seu comentário. E o seu comentário. Tá, beijo. Deus abençoe a todos aí. Até mais tá. Pronto. Vamos finalizar agora o vídeo hoje. Ainda, né? Chegamos no parque com a pequena. Sim. Eu tô muito animada em todos esses brinquedos. Isso aí. A gente vai dar uma voltinha lá em todos. E a parte 2 do vídeo. Agora a gente vai dar segmento aí pra poder finalizar esse vídeo aí. Do aniversário da nossa princesa. Uhum. Valeu. Aí, galera. Chegamos aí. Toca-fila tá grande. Tá grande, grande, grande. Vai no bate-bate lá. É, bebê. Daqui a pouco é a sua vez, viu? Tá com coragem? Não, agora. Galera, eu tava com medo. Que só, assim. Passou, não foi? A gente vai filmar você lá, tá bom? Daqui a pouco chega a vez, ó. É, bebê. O que é isso? Acelera! 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 Gostou? Então bora pra outra agora Acabamos de ir no bate-bate Agora a gente vai procurar outro brinquedo pro bebê Vai em qual? Tem certeza? Então bora, eu vou com você Você vai com ela? Bora, eu vou com você Vai ter que comprar o ingresso lá Você vai com quantos brinquedos? Você vai um lá e o outro ali Vai ela Tá tentando escalar ali Vai gordinho Vai com o ímpir Você vai com isso? Aqui Você vai com isso? Você não pode se ver Então vaiimaan Olha tudo Eu vou com digamos Eu vou com a mão Eu vou com a mão Não é tadinha, pequena Vem ela de novo, já vem ela 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 de novo, já vem ela Vem ela de novo, já vem ela de novo Vem ela de novo, já 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 Vamos deixar o like, o comentário Que é importante pra gente estar respondendo Cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês Valeu Um abraço a todos, tchau